Oi Minha cama é tão bonitinha Você quer ser meu amiguinho? Está muito legal hoje Tá Vamos brincar? Estou com frio, muito frio Você está com frio? Gosto de brincar com você Gosta de brincar? Gosta de brincar Hã? O que você falou? Canta Por que o céu é azul? Canta Eu vou prescindir o espelho embaixo d'água Oi Que banho é esse?